Olha, dois homens estão praticando assaltos diariamente nas ruas da Pituba e do Itaigara também. Olha pra isso, véi. Ô, rapaz, olha pra isso aí. A gente tá falando de uma covardia, olha o que ele faz. Ele puxa e quase a mulher bate com a cabeça, véi. Quase a mulher bate com a cabeça. Eles estão utilizando uma faca, né? Às vezes também arma... Olha, coitada, sai cambaleando, véi. Ela sai cambaleando, ó pra lá. Tá? Covarde, véi. A cara de vocês dois a gente já identificou, já passamos aí. Inclusive, Pituba é do lado da onde? É, né? Santa Cruz, Nordeste, Itaigara é do lado da onde? Parque da Cidade, Boqueirão ali, né? Santa Cruz. Tá roubando na Pituba, né? Isso. Nordeste, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho. Covardes. Roubam mulheres.